Bom rapaziada, estamos em mais um guerra e no guerra de hoje é de uma addon de Chase Salman E esse guerra vai ser valendo mil reais, ou seja, é dinheiro pra caramba Então eu vou dar o meu máximo pra fazer muitas peripécias e divertir o servidor inteiro Então, bom, bora pro vídeo que tá muito massa Beleza rapaziada, mais um guerra, Chase Salman é uma addon que eu e o Yuglu tão fazendo Ele não falou, mas é eu e o Yuglu, se você baixar essa addon tem o meu nome E é praticamente isso cara, bom, o modo mais forte da addon Desculpa se minha voz estiver me falhando, é porque eu tô muito gripado, tá ligado Tipo, muito, muito, muito gripado mesmo O modo mais forte da addon é o sombra, é o shadow, tá ligado E eu já quero ver aqui como faz as coisinhas Calma aí, é esse aqui ó, escuridão, esse é o modo mais forte da addon Você tem que juntar todos O segundo mais forte vem o Chase Salman Mas eu acho que eu vou tentar fazer a forma de um anjo Por que eu vou tentar fazer a forma de um anjo? Porque eu já pego uma espada tipo muito roubada de início, tá ligado Então eu vou tentar fazer as coisas o mais rápido possível E comprar a minha espada Comprar a minha espada não, fazer a forma de um anjo Que aí eu pego a minha espada Pegando a minha espada eu já vou estar tipo um passo na vida de todo mundo Eu não sei se mais pessoas vai ter essa estratégia que nem eu tô tendo Ou se só eu assim, então eu vou ter essa estratégia Eu não sei o que os participantes vão estar pensando Então o comentário de vocês vai ser bem importante pra mim assim nesse guerra, tá ligado? E é praticamente isso mano, pô Se eu ganhar essa guerra aqui vai ser muito massa, galera Vai ser tipo muito legal Aí beleza Tá, o meu azar é que eu não peguei nenhuma poção de força pra farmar até agora Aí eu não tive nenhuma sorte na minha lucky block, mano E tipo, pô, eu vou ter que abrir na grama Na grama que dá sorte, galera É, não tive... Pô, eu não tive sorte nem na grama porque eu não peguei nem minério Meu Deus, eu não peguei nem minério nem nada, mano Cara, eu vou ter que farmar desse jeito que eu tô Tá, eu vou derrotar aqui o aqui Não vou conseguir derrotar ele sem fazer o esqueminha dos blocos Eu ia falar, talvez eu consiga derrotar ele Mas não, não vou conseguir derrotar ele sem o esqueminha dos blocos Então eu vou fazer o esqueminha do bloco e vou começar a derrotar o Aki aqui Beleza? Pronto, agora eu bato nele Vou derrotar o Aki, ele já é um personagem um pouco forte, tá ligado? Então já vou... Ah, mano, aí quebrou, aí não pode, véi É só isso que eu não podia, galera Mano, aí não pode, não pode, mano Tá, eu tenho que pegar duas madeiras Mano, por favor, duas madeiras, vem pro meu invi Cara, as madeiras não tão vindo pro meu invi, véi Tá, uma veio Tem que vir só essa daqui Se essa daqui vir também, eu faço uma espada Veio, GG Eu tive muito azar, véi Então vai ser muito bom eu pegar e fazer o do Anjo, galera Porque se eu fazer o do Anjo Já consigo fazer, tipo... A espada já vai ser muito forte E como eu tô com duas espadas de ferro Duas não... É, eu vou fazer duas espadas de ferro Ela não vai ser tão forte assim Não vai ser tão boa pra farmar Beleza, vamos derrotar aqui o Aki Ó, só a demora que é pra lutar com espada de ferro, galera Foi bem demorado mesmo, tá ligado? Tipo, bem demorado mesmo Até se eu fazer aqui o Butterfly Click Nossa, já quebrou aqui minha espada Foi o que eu falei, é bem complicado Eu vou quebrar uma espada pra derrotar um personagem, mano Tipo, ia ser bem difícil Então eu vou ter que fazer o do Anjo Nossa, é, uma espada pra derrotar um personagem Meu Deus, é uma espada pro personagem mesmo, véi Caraca, velho Que complicado é, galera Que complicado, mano Tá, ele já tá quase perdendo a vida Beleza, mais duas espadas e já era GG Peguei muita coisa, galera Tá, peguei moeda de prata Peguei esse XP aqui que vai ser bem útil Peguei esse TP Vou usar o XP, beleza Vamos lá, quando eu chegar a 100 eu passo de level Boa, passei de level Tá, e por incrível que pareça, galera Nada de minério mesmo, véi Eu vou ter que tentar derrotar outro personagem Se bem que ela vai ser muito mais forte do que ele Ou não, né A Power Rush eu acho que é mais fraca Ah, mas eu tô com 3 de vida Meu Deus, mano Mano, eu vou roubar aqui esse NPC do Rhinos Tá, eu vou ter que tentar roubar Tá muito difícil de começar de farmar, galera Nossa, eu já vou acabar minha espada Tá, quebrou aqui minha espada Eu vou ver se eu acho Se alguém deixa minério pra trás, galera Tá, deixou a espada pra trás Mais minério, nada, mano Pô, vai ser muito difícil de farmar, galera Eu tive muita zona luck, véi Oh, espada e poção aqui é bom GG Galera, é só derrotar ela aqui Talvez o drop dela pode ser bom Já já o PvP vai ficar on, mano Será que alguém já vai ter modo de início? Mano, se ele for vir roubar meu... Vou deixar ele deixar com menos vida Beleza Pronto, só pra não roubar meu NPC Já bati pra ficar ligeiro GG Bati pra ficar ligeiro Ah, ele falou que tava me ajudando Beleza Aí ele pegou poção de força, galera Mano, tô com essa moeda, mano Só que eu tenho que achar alguém pra trocar Já vou um pouco mais pra longe Porque já já o PvP vai ficar on E eu não tenho nada ainda, galera Tá, vamos ver aqui o Yu-Gi-Lu Hum, contrato de sangue Com 20 Tenho quanto? 17 Deixar mais um Eu faço contrato de sangue Se minha moeda de ouro não vai dar pra fazer Uh Preciso derrotar só mais um, galera Só mais um Beleza Vou farmar aqui na Power E depois eu já consigo comprar Aqui com o Yu-Gi-Lu Se eu tiver modo no primeiro episódio Vai ser muito GG, cara Se bem que não era esse que eu queria Mas já vai ser um quebra-galho Mano, olha isso tudo, mano Quebra com esses mobs, véi Gastar muita espada esses mobs Já era, derrotei Vou conseguir fazer, galera Vou conseguir fazer Beleza, 27 Só achar o Yu-Gi-Lu Ô, Kashi tá querendo fazer parceria comigo Tá, eu tenho que achar o Yu-Gi-Lu Ué, no Ikia Vou procurar Mano, eu vou procurar esse Ikia Mas eu preciso achar o Yu-Gi-Lu Ele tá ali na frente Tá, eu vou ter que fazer isso muito rápido, então Nossa Beleza Beleza Mas vamos ter que fazer isso aqui muito rápido Muito rápido mesmo, galera Pega Pronto Tenho meu modo, galera Força 1 20 Tá, tá, ajuda muito já Mesmo sendo força 1 Já ajuda muito, galera Beleza E eu vou fazer um peitoral também Pronto Mas força 1 é bem fraquinho, galera Pra mudar bem real Ikia Onde fica o Ikia Cara, o pior é que eu me perdi Eu não sei nem onde eu tô Nossa, agora é pra farmar Como tá bem melhor, galera Olha o força 1 Como já muda pra farmar Nossa, olha o tanto de diamante aqui Galera, olha o tanto de diamante Galera, eu vou pegar todos esses diamantes, mano Eu vou fazer espada Meu amigo que tava cheio, véi Mano, será que esse personagem aqui é muito forte? Ah, dá pra derrotar, galera Ele é forte, mas dá pra derrotar Ele tira 20 de vida Nossa, ele me acertou Tá, tá tomando Na área é muito forte, galera Pra nem compensa Na real, vai compensar sim, talvez Se eu tiver o drop muito bom Galera, demora muito, mano Não compensa, não Tá, o Cam falou É, vem no meio do estádio Alguma coisa no estádio Bom, é que eu não sei nem onde tá o meio Esse é o maior problema Precisa saber onde tá o meio Às vezes eu posso estar indo, tipo, pra muito longe Mas às vezes eu posso estar indo pra muito perto também Precisa achar um estádio Mas eu acho que eu tô indo pra muito longe É, eu tô indo pra muito longe, galera Tem gente aqui Tá, uma Tá, espada de fogo, galera Espada de fogo não dá pra enxergar nada, mano Mas eu vou detalhar ele até com ele com espada de fogo Tá vendo? Beleza Espada de fogo é horrível, galera Beleza Tá, tô comando muito ele Já tá correndo, já Ih, comeu o cap, galera Menina Eu derrotei? Eu derrotei ele Nossa, eu não vi Eu apertei F5V agora Nossa, ele tinha cap Cap Beleza Massa dourada normal Deixa eu ver Muita moeda Nossa, eu não tinha visto que eu tinha derrotado ele, galera Caraca, eu vi só depois Opa Tá aí Pronto Beleza O Valt tá vindo ali Beleza, vou formar no Valt agora Vou formar no Valt Ele tá tentando colocar ele lá e entrar Nossa, que feio Nossa, que feio e lenta ainda Feio e lenta ainda Ele comendo maçã Beleza Tá, aqui vai ser porrada, então Tá, eu vou focar no Valt Que tá sem armadura Já era Valt tá sem armadura Mas se bem que tem um Valt aqui também Que pode ser uma boa Se eu focar nele Tá, tá, vamo Tá, tenho que tomar cuidado com a minha vida Então eu vou tentar focar no Valt Que tá sem armadura Pronto, foi Valt Agora vai em Valt Calma Vai Ah, o Tama já veio aqui e pegou o modo Ligeiro Beleza Ó o Valt tentando fugir Ó o Valt tentando fugir Ele não sabe nem usar elytra E o Tama roubou, mano O Tama roubou, véi O Tama roubou Eu vou atrás dele até o final, mano Nossa, mas eu vou seguir muito o Tama, mano Ele não vai fugir Ele não vai fugir Mano, eu vou te seguir muito, Tama Eu vou te seguir muito Ele não vai fugir Tem enderpeel? Não tenho Mano, ele não vai fugir Uma hora ele vai cansar Beleza Uma hora ele vai cansar Ele não vai fugir Ih, tá vindo atrás de mim Tá bislou, se pá Ele não vai fugir, véi Ai, véi Ele me roubou, mano Uma hora ele vai parar, mano Uma hora ele vai parar de correr Uma hora ele vai parar de correr Beleza Mano, uma hora você vai parar de correr, véi Não adianta Eu já tô fazendo a butterfly aqui já Mano, uma hora você vai ter que parar de correr Você não vai, mano Ele tá tentando me trapar, véi Ele errou Mano, ele só tá tomando cada vez mais hit, véi Tá um lance, tá me levando pro meio, tá uma... Só aceita, véi Beleza Ele tá com uma espada na mão, mano Mano, uma hora ele vai ter que parar de correr, véi Ele corre muito, mano Ele tá com o mesmo modo que eu Pronto É, uma hora ele teria que parar de correr Pronto Uma hora ele teria que parar de correr, mano Tá, estádio, o que eu falo Tô no meio Tenho que achar um estádio Galera, já já vou fazer uma base, já que não pode roubar Enfim Acho que eu vou me esconder em algum lugar, galera Vou me esconder em algum lugar, mano Nessa mansão aqui pode ser uma boa É, essa mansão aqui pode ser uma boa, galera Vai ser aqui que eu vou guardar minhas coisas Perfeito Vai ser aqui Pego minha shulker Já era, tô no meio Não Já era, tá tudo guardado Agora só ir pro meio Meu Deus, vou pro meio Tô indo no meio Nossa, mas o Thawna fez eu me perder no meio, mano Ele correu muito, velho Mas eu sei que por aqui é o meio Aqui, ó Mano, eu vou ver com o Yugi louco Quanto é pra comprar o do Anjo 32, é carinho Eu não vou conseguir me encontrar com o Khan Porque eu literalmente me perdi Eu não sei onde eu tô Eu não sei onde as coisas ficam Nem nada Thawna tá vindo Ele já não tem mais nada Calma Tem alguém ali Esse pai é o Inê E era ele mesmo Vou fugir porque eu não sei o que ele tem Mas ele deve estar com um modo mais forte que o meu Tá, fugir legal Já era, filho Não me acha mais, não Nossa, o Speed aqui, velho Batendo na mão Será que ele tem modo? Tem modo Speed, você vai conhecer o Crazy do Guerra Você é o primeiro Guerra, Speed Tu vai conhecer o Crazy do Guerra, velho Repulsão Tá Bom Pode ser interessante eu jogar contra o Speed aqui E pegar o modo dele Beleza É, Speed Pode comer à vontade aí, Speed Você não vai me parar, Speed Pior que você não vai me parar, mano É, Speed Você pegou um dos piores adversários agora no começo, viu, Speed? Seu primeiro Guerra Você pegou um dos piores adversários pro começo Poderia ser qualquer um Uh, ele tinha dinheiro Nossa, ele tinha... Ele tinha ouro, galera Nossa, o Speed tava benzaço Nossa, o Speed tava benzaço, galera Nossa, o Speed tava benzaço, galera Deitei em derrotar ele, mano Caraca, mano Derrotar o Speed fez muito bem pra mim, velho Tá Sangue e forma Talvez eu consiga, talvez, até upar pra outro negócio Do sangue aqui Nossa, mas o Speed tava muito bem, galera Olha isso Galera, já já eu consigo fazer o contrato mais forte ainda, mano Caraca, o Speed me salvou muito, galera O René tá me caçando Falei, em casa, por quê? Falei que hoje não é dia de visita Hoje não é dia de visita Eu tenho certeza que ele vai tá com o modo mais forte que o meu Até porque eu tô com o modo inicial Tipo, é o mais fraco Ele não vai tá, tipo, andando por aí com o modo que nem o meu Eu consegui ter a sorte que eu derrotei todo mundo Literalmente todo mundo E peguei um monte de modo desse, tá ligado? Só que eu não Eu queria tá com o do Anjo pra mandar bem a real Só que eu não tive a sorte, tá ligado? Sorte não, né? Mas o tempo pra ficar farmando E se ele derrotou uma Makima só Ele já ficou muito mais forte que eu Só uma Makima é necessário Ah, ele tá com o do Anjo Ah, ele tá com o do Anjo Sabia que ele tá com o do Anjo Sabia que ele tá com o do Anjo Eu vou castar toda minha escape Ele não vai pegar recurso Ele não vai pegar recurso Eu sabia que ele tá com o do Anjo Pegou nada Ainda bem que eu guardei tudo Eu sabia que ele tá com o do Anjo, galera Sabia, mano Eu sabia que ele tá com o do Anjo Eu sabia que ele tá com o do Anjo